Bom dia, um grande abraço, obrigado por me receber da sua casa, porque hoje é uma segunda-feira, dia 1º de março de 2010. Que você seja feliz, que eu seja feliz, vai dar tudo certo. Tá chovendo, né? Aquela coisinha. Sai de casa, leve o seu guarda-chuva, leve a sua sombrinha. A partir de agora, aqui no Paraná Acontece, o bicho vai pegar. Polícia Militar e Civil, na grande operação Cidade Limpa. Jovem leva 20 tiros e vacada no pescoço. O desespero de uma mãe, seu filho está ali, ó, baleado. Três tiros. Detalhes agora no Paraná Acontece, aqui na Band. Sete horas da manhã, mais 31 minutos, tem muita coisa aqui, minha gente. Vamos embora, você pode mandar o seu torpedo também, vai mandando o seu torpedo aí. Olha aqui, 41-9256-4176, pra você mandar torpedo pra cima da gente aqui, ok? Minha gente, muitas vezes a Band, o programa Paraná Acontece, diz segurança. Nós precisamos da polícia na rua. Nós queremos a polícia na rua, para dar tranquilidade para a nossa população. Então vejam, vejam o que aconteceu nesse final de semana. Vem, Douglas. Polícia Militar, Polícia Civil de uma forma integrada, mapeado pontos críticos, faixas horárias críticas, locais onde está acontecendo a criminalidade violenta. E nós estaremos fazendo um trabalho incessante, por um período indeterminado, de forma a levar segurança a toda a população, não só de Curitiba, região metropolitana, mas das principais cidades do estado do Paraná. Paraná Acontece Essa é a operação da Polícia Militar, Vila Centenário, Vila Camargo. Colaboração, uma boa noite. Acrópolis, Vila Reno, Vila Alde, Vila Icaraí, Jardim Solitude, Moradias Manombi, Centauro, Jardim Petrópolis, Jardim Cristina, Moradias Ouro Verde, Moradias Marambaia, Vila Sofia, Jardim Pocs, Vila Suzana, Vila Guerreira, Jacarandá, Moradias Arasá, Vila Lorena, Lanta Santa Maria, Moradia Belém e Vila Auer. A gente foi fazer a bordada de indivíduos aqui na esquina, eles arremessaram, esse rapaz arremessou essa quantidade de maconha aqui. Vai ser encaminhado também. Vocês vão ver a prisão dessa menina, ela estava com maconha dentro da carteira. A polícia vai falar o tamanho, o quanto tinha de maconha dentro da carteira dela. 7 horas e 34 minutos, olha meus amigos, a margem de hoje, nós estamos recebendo novos parceiros no programa Paraná Acontece. Não quero que você desligue não, fique aí, entendeu? Porque o programa Paraná Acontece só pode ficar no ar se tiver como manter os custos do programa. Por isso, nós estamos trazendo parceiros que vão hoje trazer aqui as suas marcas. Agora tem um detalhe, hein? Tudo que eu anunciar aqui, você compre, senão o programa sai do ar, ok? 7 horas e 34 minutos. Vem aqui, põe a Sideral. Quer concluir o primeiro e segundo grau? Então ligue já para a Sideral Cursos Intensivos e faça sua matrícula. Com quatro unidades em Curitiba e região metropolitana, a Sideral Cursos Intensivos ajuda você a concluir o primeiro e segundo grau. Faça já sua matrícula em qualquer uma das nossas unidades. Campo Cumprido, Bacaxiri e Pinhais e São José dos Pinhais. Primeiro e segundo grau é com a Sideral. Matricule-se já ligando no telefone 3385 1414 ou em qualquer uma das nossas unidades. Sideral, o seu diploma está aqui. Vale atenção para os telefones da Sideral Cursos para você cumprir o seu primeiro e segundo grau. São José dos Pinhais, 3385 1414. Em Pinhais, 3668 0335. Bacaxiri, 3026 2551. Campo Cumprido, 3285 3355. Sideral Cursos, ok? Às 7 horas da manhã, mais 35 minutos aqui do programa Paraná Acontece. Deixa eu dar a primeira borrada aqui, ó. Os caras vendem o novo cenário e eu quebro tudo isso aqui. Seguinte, vamos continuar com a parte número 2. Operação Cidade Livre. Atenção, bandidada. Se preparem, algeme vocês. Essa menina estava com maconha dentro da carteira de cigarro. Vamos lá, raposinha, na tela da banda. Apesar do porto, na pequena quantidade, vai ter que fazer um caminhão. Atenção, bandidada. Atenção, bandidada. Essa é a operação da Polícia Militar, Polícia Civil, Cidade Lima. Vejam só, visitando todos os bairros da região metropolitana. Olha a história dessa máquina aí, minha gente. Atenção para essa caça níquel. Olha aí, preste atenção nesta reportagem da maquininha aí de tomar o seu dinheiro. O que faz para jogar nessa máquina? Não sei, cara. Nunca joguei. Peguei o bar agora. Quantos que deu aí, Ternan? 223 reais. Tem alguma coisa errada aí, Ternan? Porque aqui estava dando um prêmio de 900 e poucos reais. Se o cara ganha, como é que faz? Recebe um vale da casa? Tem que ver o funcionamento com os funcionários. A gente vai fazer um encaminhamento da máquina e um dos funcionários vai ter que ir para a delegacia. Que sacanagem, hein? Que sacanagem, hein? 900 reais dentro da máquina e tem trezentão. O roubo desgraçado dessas maquininhas safadas aí, hein? Ei, você que põe essas máquinas! Um resultado fantástico, uma vez que, por internação da nossa cidade de segurança, Dr. Delazare, reiniciamos essas grandes operações policiais conjuntas com a Polícia Militar e Polícia Civil em todo o Paraná. Em especial na capital, região metropolitana, a redução foi sensível, toda a comunidade sentiu a segurança. Me dá o nome desse delegado, por gentileza. Quero agradecer a participação do delegado, que, na verdade, o que ele fez? Atendeu a reportagem domingão ontem, saiu de casa, para dar uma satisfação para o repórter do Luiz Prisibela, falando de como foi toda a operação. E hoje, à tarde, o secretário de Segurança, o Delazare, vai explicar para a sociedade quais são os resultados. Né? Doutor Wilson Alves de Toledo. Obrigado, hein, delegado Toledo! Você foi gente fina, camarada! Um grande abraço aqui do programa Paraná Acontece. E aí, depois, o secretário... Secretário, tem que sair para a rua junto também, secretário. Tem que meter a cara lá fora, com os policiais. Aí a sociedade vai te aplaudir. Que depois vir sentado numa boa de terninho gravado, dá resposta, aí é mole. Tem que ir para a rua também. Tem que ir para a rua, lá na frente, lá enfrentar. Mas o importante é que a polícia está na rua. Que essas operações continuem. 7h39 aqui. Eu tenho uma notícia muito boa agora para você que está me assistindo aí. Olha, mas daqui a pouco é a menina que devolve 20 tiros e uma pacada no pescoço. Agora, você que está assistindo o Paraná Acontece, às 7h39. Dá ração para o cigalo, buruca. O cigalo está meio molenga hoje, hein? Ei, moço! Olha aqui, ó! E o cenário que os caras que vão me dar aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó! Me dá cenário como é tudo isso aqui. Quero cenário, amado! Deixa eu falar da Mega Mania agora para você aqui. É aqui, ó. Todo domingo é dia de alegria. Todo domingo é dia de Mega Mania. Título de capitalização. Confira comigo aqui na tela da Band. Domingo é dia de Mega Mania Cap. Título de capitalização. Então não perca mais tempo. Adquira já o Mega Mania Cap desse final de semana e concorra a prêmios incríveis. Confira! Primeiro sorteio, seis mil reais. Segundo sorteio, uma CG Titã, cento e cinquenta. Terceiro sorteio, uma Suzuki Burgmann, cento e vinte e cinco, mais quatro mil reais. Quarto sorteio, um Clio, mais um Costa Classic, mais um gol e mais um Uno. E mais dez sorteios de oitocentos reais na rodada da sorte. Não fique fora dessa. Mega Mania Cap. Título de capitalização. Compre já e participe. Guira já o Mega Mania Cap. Os sorteios são aos domingos ao vivo, às onze horas da manhã. E pra saber onde comprar o seu certificado e ler o regulamento, acesse-se então. Acesse www.megamaniadasorte.com.br. Minha gente, o Mega Mania é um título de capitalização. É diversão e muito prêmio pra você que tá me assistindo. Por que que eu trouxe o Mega Mania aqui? Porque isso é nosso, gente. É grana pra você. É rapidinho. Ok? Então, Mega Mania na sua vida. Sete e quarenta e um. Eu vou dar uma faturada. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu cenário. Vai arrumando aí. Vai faturando aí. Eu vou dar uma arumadinha aqui no meu cenário. Pula de Deus. 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 Obrigado.